Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, segundo o, começando a semana e inclusive já passando um lembrete com 3 jogos grátis pra vocês pegarem só hoje mais hoje no seu Playstation 4 e Playstation 5. São jogões, viu? Inclusive, vou passar a informação, mais notícias, os destaques aí das notícias games aí pra vocês que querem atualizados. Então antes de começar, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreve se você não vai aqui pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube e não manda. Os vídeos novos pra vocês são vídeos todos os dias aqui. Pois bem galera, estamos no mês de setembro, o meizão de agosto acabou, mas pra quem não sabe, hoje, hoje dia 5 de setembro, é o último dia de você estar pegando, os jogos grátis da Plus de agosto, exatamente, que por sinal, agosto foi muito bom, até melhor que os jogos que entram esse mês de setembro, tá bom? Enfim, como destaque, primeiramente temos aí ele, ele mesmo, o Tony Rocks Pro Skater 1 mais 2, tá bom? É, pra vocês baixarem ele aí, é só mais hoje aí. Galera, vale assaltar que esse lembrete é muito importante, porque tipo, tem muita gente que fica moscando, às vezes não tava com Plus por algum motivo, às vezes tá querendo pegar em setembro, se não pegou, pega agora, hoje, porque você ainda consegue pegar os jogos que vai entrar de setembro, quanto os de agosto ainda, entendeu? Ou se você tinha esquecido de adicionar a biblioteca por algum motivo, porque tem gente que às vezes nem liga pros jogos da Plus, tem lá a Plus pra jogar online, acaba nem resgatando. Mas cara, já que tem, vai lá e resgatar, porque a partir de amanhã, que é dia 6, Tony Rocks, por exemplo, vai ser já um jogo pago, entendeu? Você vai ter que comprar, então pra você ter de graça, só hoje é a oportunidade, mais último dia aí. E passando a descrição do game, você vai tá mergulhando os jogos de skate mais icônico de todos os tempos. Jogue Tony Rocks Pro Skater e Tony Rocks Pro Skater 2 em uma coleção épica, reconstruídos do zero em HD deslumbrante. Todos os skatistas profissionais, níveis e truques estão de volta, totalmente masterizados e muito mais. Porque o Tony Rocks Pro Skater, ele é aquela versão lá do Play 1, cara. Joguei muito, inclusive, aquele mais antigo. E esse Pro Skater 1 e mais 2, é a versão HD melhorada, com os gráficos tudo renovado pra nova geração de consoles, entendeu? Muito bom, vale muito a pena, galera. Outro game que vocês tem pra resgatar só mais hoje, também, no dia 5, segundona, é o Yakuza, galera. Yakuza Like a Dragon, exatamente. Outro jogo muito bom, inclusive, do Yakuza aí, beleza? Jogo de luta. Evolua do azarão para o dragão nesse RPG de ação. É um insignificante capataz de uma insignificante família de Yakuza em Tóquio. Volta à sociedade, após cumprir 18 anos na prisão, por um crime que não cometeu. Você vai estar descobrindo nesse jogo a verdade por trás da traição da sua família, enquanto explora e luta pela moderna cidade japonesa. Montando sua equipe com um grupo de renegados pela sociedade. Passando por tempo com eles, para descobrir novos talentos e conjuntos de habilidades também. Yakuza também mais hoje, galera. Jogo muito bom. Outro jogo e último, Jogás. Mano, o mês de agosto, tipo, os três jogos foram jogões, cara. Jogos bons. Esse aqui é o Light Nightmare. É o primeiro Light Nightmare. Muito bom também, cara. Nesse jogo aí, é um conto exótico e obscuro, onde você terá que enfrentar seus medos de infância, ajudando Six a escapar de The Mall. Uma embarcação grande e misteriosa, habitada por almas corrompidas que estão em busca de próxima refeição. Conforme você avança ali no jogo, na sua jornada, você vai estar explorando uma casa de bonecas perturbadora, com uma prisão de onde você precisará escapar, com um playground repleto de segredos a ser descoberto. É um jogo que você tem que enfrentar seus meses de infância. Basicamente, é tipo um pensamento de criança, assim, sobre coisas misteriosas. Sobre coisas de terror, né? É um jogo de terror, resumindo. Entendeu? Basicamente, Night Nightmare é um jogo muito bom, cara. Muito bom, já tem a linha assim de lado, vira também. Muito bacana. E, ó, lembretezão, última alerta, só mais hoje, esses três jogos, viu, galera? Lembrando que o Yakuza Like a Dragon é uma versão de PS5 e PS4. O Night Nightmare é só a versão de PS4, mas você joga no PS5, mas somente a versão de PS4. E o Tony Hawk's, tanto versão de PlayStation 4 quanto versão de PlayStation 5, galera. Ó, a data aí pra vocês verem, ó, era até hoje, pra você estar esgatando. 5 do 9, beleza? Então, enfim, tá aí o aviso. E, galera, notícia agora pra vocês ficarem atualizados. Olha só, aqui está a suposta imagem da nova versão de Silent Hill 2, feita pela Bloomberg Team. Vazamentos do jogo, que é um Silent Hill 2 remake. Silent Hill 2 já é o jogo, né, já é antigo e tal, inclusive, né? E parece que temos uma versão sendo feita pra nova geração, tipo um remake. E a gente tá na geração dos remakes. Jogos que foram conceituados na época, eles estão pegando eles e refazendo uma versão remake pros consoles atual. Que é, vai pegar uma parada já que meia, metade pronta. Vocês vão só refazer os gráficos e tal, refazer o jogo, né? Porque a história, tudo, o estilo, eles pegam ali, porque é mantendo da época. E é sucesso. Todo mundo abraça a causa, porque é um jogo que fez sucesso na época e tudo mais. E, enfim, vazou as imagens do Silent Hill 2 de nova geração. Vou passar pra vocês, ó. Já faz anos que os rumores envolvendo o Silent Hill circulam por toda a internet. Boa parte são falsos e são fontes duvidosas. Já outros fazem sentido, como o vazamento de meses atrás do Death Golem. Que, inclusive, até ele tomou problema pela produtora. Então, dando a entender que o que ele tava vazando era real. Se mandou apagar, é porque era real. Hoje, vazaram novas imagens da suposta versão do Silent Hill 2, feito pela Bloomberg Team. Olha as imagens, galera. São essas três imagens. Vou deixar pequena, pra não dar B.O. É pra gente ver, basicamente, o gameplay mesmo do jogo ali. Terceira pessoa, terceira imagem ali, o monstrão e tal. Silent Hill é um jogo de terror, tenebroso, inclusive. E, continuando aqui, a informação, ó. Se liga só. Vazaram as imagens. De acordo com as informações, as imagens são de uma demonstração interna. E não apresenta o produto final. Aparentemente, essa é uma das apresentações que foi aprovada pela Konami em 2018. E, como vocês podem ver, ainda não há confirmação oficial do desenvolvimento do remake desse Silent Hill 2. Pela Bloomberg Team. Pois as duas já foram colaboradas desde o ano passado e estão trabalhando em algo misterioso. Até então, a Konami e a Bloomberg Team não se manifestaram sobre o vazamento. Lembrando que a Konami confirmou que irá participar da Talk Game Show. Onde irá revelar o jogo de uma franquia amada pelos jogadores. Que pode ser o Silent Hill. Ou seja, na Talk Game Show. Aí, talvez, a Konami ali divulga o Silent Hill 2 pra acabar com esse mistério todo, né? Que a gente tem só vazamento, informação e tal. Todo mundo ia gostar, né, mano? Enfim, as imagens foram vazadas. Se ocorrer de verdade, deve ser anunciada aí no evento. E, galera, top Reino Unido. The Last of Us Remake estreia em primeiro lugar. Exatamente, o jogo lançou aí agora, dia 2. Inclusive, eu joguei um pouquinho do começo. Até curti, mano. Achei que não ia mudar muita coisa. Que a gente tem a versão do The Last of Us pro PS4, né? Que é a versão Remastered. Então, muita gente fala que não precisava essa versão Remake. Que a gente fala definitiva pro PlayStation 5. Mas, cara, realmente eu senti diferença. Mas a questão mais de gráfico e tal. Nitidez, resolução. Eu achei que ficou bem bacana mesmo o jogo em 4K. Tá certo? Enfim, foi revelado recentemente a lista com os jogos mais vendidos no Reino Unido na última semana. E o que supera de muitos. The Last of Us Remake fez sua grande estreia em primeiro lugar nos mais vendidos. The Last of Us Remake foi extremamente criticado pelo público pelo seu preço cobrado. Realmente, 350 pila, cara. Inclusive lá no site pra quem quiser é mais barato, né? Preço injusto. 215 jogos na sua conta normal. Aqui embaixo na descrição. Então, mesmo sendo caro, o jogo ainda saiu em primeiro lugar. Enfim, aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Primeiro lugar, tá o jogo, né? Depois vem o Horizon Forbidden West. E depois vai vir em outros jogos. E no top 6, cara, está o Sense Roll. O reboot de Sense Roll. Que tava em primeiro lugar. Que era um jogo que nem tava tão hypado e ainda ficou em primeiro lugar. Mas até vir o The Last of Us, o Sense Roll só foi caindo. Horizon vem depois. E basicamente os mais vendidos estão basicamente esses, né? Sense Roll. Horizon Forbidden West. The Last of Us Remake. Fórmula 1. E o jogo do Tartarugas Ninjas também. Que é o Turtle of Kondunga Collections. Também está aí, ó. Que aqui basicamente a lista, ó. Primeiro, The Last of Us. Segundo, Horizon. Terceiro, Tartarugas Ninja. Quarto, Fórmula 1 Manager 2022. Quinto, Mario Kart 8 Deluxe. Em sexto, Sense Roll. Entendeu? E oitavo, vem o Lego Star Wars The Skywalker Saga. E é isso aí. Basicamente os jogos mais vendidos aí da semana. E o vídeo foi esse, galera. 300 notícias e informação. Valeu a todo mundo que assistiu. Comenta e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto e falou. Fui.